Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse macacão aqui, gente. Olha só. Que lindo que é esse macacão. Vira, Sofia? Vira pra mostrar pra eles. Vira. Isso. Olha aqui pra mãe. Gente, ele veste muito bem. É maravilhoso esse macacão. Tenho certeza que vocês vão amar e é facílimo de fazer. Bora lá fazer, então? Então, essa peça foi pedida no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, ela vai estar lá agora no mês de agosto, tá bom? Dia 16, 16º dia útil do mês estará lá para as nossas alunas. Entrou na enquete, foi mandada a foto, entrou na enquete e as meninas votaram. E a mais votada foi essa aqui. Esse bordado, esse aplique, né? Esse bordado, o arquivo do bordado, dos bordados. Também, se você não tiver máquina de bordar, também vai o arquivo pra você tá sublimando, fazendo a sublimação, tá bom? Para quem está no grupo, né? Os apliques, os arquivos de bordado, gente, vai para a máquina Brother, tá? Vai em arquivo PES. Mas, você pode tá transformando para outras máquinas de bordar, né? Só você tem o arquivo no computador, você consegue salvar para outras máquinas. Mas, vai para a máquina Brother, tá bom? Então, quem está no grupo vai receber esses arquivos, tanto para você fazer na sublimação, ou para você fazer no bordado. E olha, fica muito bonitinho, veste muito bem. É uma peça muito gostosa, gente, de fazer bem rapidinho. Tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá fazer essa peça, então? Então, vem comigo. E você que quiser participar do nosso grupo, é só tá mandando uma mensagem pra gente aí, tá bom? Que a gente te explica como que funciona, tá bom? O grupo pago, é pago todo mês, tá bom? E todo mês tem uma enquete onde é escolhida a peça que vai entrar para o grupo, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito, nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular, e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça maravilhosa, então? Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. E colocamos a peça na máquina e o tecido. Aqui a gente corta o excesso do tecido. E daí, vamos levar a máquina de volta. Aqui eu usei o tecido vermelho em soft, tá bom? Aí, a gente coloca aqui na máquina, bem centrado, né? E deixa a máquina fazer ali certinho, tá bom? Deixamos a máquina trabalhar, né? Fazer ali certinho. A gente tira, corta mais um pouco o excesso, né? E leva a máquina de volta, né? A máquina trabalhar pra terminar. Aqui a gente terminou a peça, ficou assim. Eu cortei todo o excesso, deixei a máquina trabalhar, e ficou assim. Olha só que bonito que ficou. A gente vai tirar a entretela toda, tá? Do avesso, vai tirar toda a entretela, tá? Pra não ficar aquele negócio duro no pet, tá bom? Aí, ele fica assim. Aqui tá o rostinho, que a gente já tinha feito, né? E tá pronto aqui. Vamos para a produção agora. Oi, pessoal. Bora fazer o nosso pijama urso, tá? Esse pijama aqui foi pedido. A modelagem foi pedida no nosso grupo, no WhatsApp, grupo pago, tá? Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, tá bom? Então, a gente desenvolveu e vamos fazer ele hoje. Vamos fazer ele aqui agora, tá? Foi o molde mais votado pelas nossas alunas lá no grupo Animania Pet, tá? No grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, tá bom? Foi enviado pela nossa aluna Marlene Santos e foi o mais votado, tá? Na nossa enquete. Então, a gente vai tá fazendo ele aqui agora, tá? É o nosso molde, a nossa modelagem que vai para esse mês de agosto lá para o grupo, tá bom? É a modelagem que vai para o grupo. Se você quer saber como que funciona esse grupo, você entra em contato com a gente, tá bom? Aí, tem o WhatsApp, tem as nossas redes sociais e a gente explica, tá? É pago, tá? É um grupo pago, tá? Por isso, não tem medida aí no vídeo aqui no YouTube, não tem medida, não tem molde, tá? Não é molde grátis. O grupo é pago e todo mês é escolhido na enquete uma modelagem, né? O pessoal manda a foto da modelagem que quer receber no mês e a GI é colocada uma enquete para votação. E todo mês é votado e o mais votado, a modelagem, a foto da aluna mais votada é a modelagem que eu desenvolvo, tá? A aluna mandou essa foto aqui, foi a mais votada e a gente desenvolveu esse aqui, tá? Eu não quis fazer o capuz da forma que tá aí na foto porque eu acho desconfortável para o pet, então eu desenvolvi um capuz que é utilitário, né? Porque esse capuz dessa modelagem aí, o bichinho não fica, então a gente desenvolveu um capuz aonde dá para o bichinho usar, tá bom? A gente não fez a fenda do capuz aí para tirar a guia, mas você pode estar fazendo, tá? Colocando um, fazendo com um caseado bem legal aí no capuz, faz um caseadinho ali para tirar a nossa, ou no capuz ou aqui na peça, faz um caseadinho, tá? A gente não desenvolveu com a fenda, tá? E algumas diferenças, algumas modificações que a gente fez no capuz, tá bom? Então, essa é a diferença da peça, a gente resolveu fazer assim porque é para o pet ficar mais adequado para o pet, tá? E vamos fazer a nossa peça então. Bora lá então. Então, se você quer saber como funciona o grupo, entra em contato com a gente, tá? Então, aqui, esses bordados vai para o grupo, tá? Esses bordados eu que desenvolvi vai no arquivo PES, tá? Para a máquina Brother, tá? Então, vai para o grupo, aqui é um aplique, vai para o grupo certinho, tá bom? Então, caso você não queira, não tenha a máquina de bordar Brother, né? E queira desenvolver o bordado, fazer o bordado, transformar ele para outra máquina, você leva para um programador e ele consegue salvar em outra, em outro arquivo, né? Para dar certo na tua bordadeira. A parte mais difícil que é a criação do bordado tá pronto. Caso você não tenha bordadeira de forma nenhuma, também vai para você o arquivo em PDF para você estar fazendo a sublimação. Caso você tenha aí como sublimar, né? A tua impressora esteja adaptada a folhas de sublimação, a tinta de sublimática. Ou você mandar imprimir aí em lugares que imprimem com tinta sublimática, você só aplica na peça. Ou você pode aplicar com ferro mesmo na peça e também vai dar o resultado legal, tá bom? Então, vai para você, não vai para quem está no grupo, né, gente? Então, bora lá. Também essa modelagem vai estar lá no nosso site, tá? Com os arquivos de bordado, com os arquivos para sublimação, vai estar lá no nosso site à venda, tá? Então, aqui, tá? Essa modelagem, essa peça aqui, esse molde aqui, deixa eu pegar ele aqui, para mostrar qual é o molde. É esse aqui, você vai cortar uma vez dobrado aqui, tá? É do capuz. Então, é essa modelagem. Então, eu coloco aqui, faço o pique do meio aqui, né? Para mim ter a base onde que eu quero o meu bordado, tá? Essa modelagem aqui, né? É essa aqui, você vai cortar uma vez dobrada, tá? Então, essas que eu gordei já tá aqui. O coraçãozinho, caso você queira fazer esse coração aqui também em feltro, né? Então, aqui tá o coraçãozinho, caso você queira cortar em feltro e aplicar ali na máquina normal, também tem essa possibilidade, tá? Então, vai esse molde para você, tá bom? Orelhinha, quatro vezes, aqui é o capuz, né? Duas vezes dobrado. Isso aqui é para fazer o pompom do bumbum, uma vez, tá? Capuz, o forro do capuz, duas vezes, tá? Aqui é nossas mangas, duas vezes. E a nossa frente, uma vez, tá? Então, vamos começar com as nossas orelhinhas aqui. Você vai usar também um pouco de manta, tá? Vai colocar no pompom. E também, elástico, né? Elástico, ó. Pra gente tá colocando na peça. Se você não quiser pôr elástico, tem muita gente que não gosta, né? Do elástico. Você pode tá colocando ribana, tá? Agora, ó, vamos fechar aqui as nossas orelhinhas. O tecido que eu tô usando aqui é um plush, tá? Mas, você pode tá usando o flaser pelo alto, pelo médio. Você pode tá usando o flaser, tá? A peça original que ela mandou pra nós é com o flaser. Então, aqui as nossas orelhinhas estão prontas. Vamos pegar aqui o nosso capuz aqui. Ó, vamos dar uma dobra aqui. Você pode medir aqui a tua orelhinha, tá? Faz um pique no meio. E daí, você vem, ó, até no meio com a dobra, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver aqui. Ó. Então, vamos pegar uma aqui. Com a dobra pra baixo, tá? E a outra aqui. A gente mediu ali, você viu que a gente mediu. Pra ficar bem... Bem uniforme as orelhas, né? Ó, a dobra pra baixo sempre, tá? E que a gente pegou as nossas orelhas. Vamos pegar aqui o nosso capuz aqui, a outra parte do capuz. Vamos juntar um outro aqui. Juntamos um outro aqui. Agora, aqui, ó. Costura do capuz aqui, aqui na nossa... No nosso pique aqui do meio, tá? Vamos colocar um alfinete e aqui a gente vai pregar aqui, tá? Vamos lá. Esse capuz é diferente, como eu disse, da peça original. Porque eu quis fazer um capuz funcional. E o nosso capuz vai ficar assim, ó. Ok? Agora, a gente vai pegar o nosso forro do capuz. E vamos passar a costura aqui. E vamos passar a costura aqui. Forro do capuz pregado. Aqui tem outro pique, a gente vai colocar a costura... Com o pique aqui, certinho. Por isso, é importante fazer os piques, tá? E aqui a gente vai juntar o forro com a peça principal. Sempre avesso com avesso, tá? Direito com direito, tudo certinho. E aí... O que é isso? Não esqueça de tirar o alfinete, né? E aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, tá? Costura, costura aqui. E aqui, a gente vai passar um pra esse ponto nessa peça aqui. Ficou assim, gente, ó. Então, o nosso capuz tá pronto, ok? Reserva. Vamos pegar o nosso molde do pompom aqui. Você pode fazer pompom com lã, tá? Pegamos o molde do pompom. Aqui, a gente vai fazer um fuchico, tá? Com a agulha de mão, né? Não tem como fazer o fuchico sem ser com a agulha de mão. Não tem como fazer o fuchico sem ser com a agulha de mão. Fuchico pronto. Vamos colocar um pouco de manta. Aqui, vamos pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Na權ada. E aqui, vamos fechar aqui. E depois, a gente vai pregar aqui, tá? A gente prega o nosso rabinho aqui. Por enquanto, reserva. Vamos pegar as nossas mangas. Então, já fizemos o capuz e o nosso rabinho. Agora, vamos pregar as mangas. Frente, a parte mais curvada, tá? Costa, menos curvada. Então, é essa aqui, frente sempre, tá? Presta atenção nisso, tá? Então, vamos pegar aqui nas costas. E aí, vamos pegar aqui. E aí, vamos pegar aqui. Vamos pegar a nossa frente. A frente, se você quiser colocar botão, um zíper, né? Aí, você só corta uns dois centímetros a mais ali, tá? Vamos pegar a nossa frente aqui. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Aqui, pregamos a nossa frente. Agora, eu vou na overlock, tá? Pra dar a limpeza aqui na overlock. Se você não tem overlock, você passa uma zigue-zague, tá? Ou faz a costura francesa. Pra fazer a costura francesa, você tem que cortar o molde com um centímetro e meio a mais, tá? Dá a margem de costura, tá? Quando for pra fazer costura francesa. Já voltamos. Aqui, passamos overlock aqui, toda a peça. Aqui nas mangas, ó. Já damos, já demos a limpeza nas perninhas. Agora, a gente vai passar elástico aqui nas nossas mangas, tá? Sempre deixando um centímetro, tá? Pra depois você tá virando. Fiz uma coisa aqui nas pernas. Fiz uma coisa aqui nas pernas. Aqui eu passei nas mangas, ó. E fui passando sem cortar o elástico, tá? Você pode cortar, passar um por um. Eu acho mais fácil assim. Pra produção, assim é mais fácil, tá? Agora aqui, ó. Eu já viro aqui. Eu viro aqui com o elástico, fica aqui pra cima, tá? Não passo no elástico. Eu passo na manga aqui. Naquela parte que eu deixei sobrando, ó. Tá? E vou fazendo a mesma coisa nas outras partes, tá? Repare o elástico que tá aqui em cima. E aqui eu vou passar a costura. E aí? 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 A gente passa... Agora a gente corta. Agora a gente corta o elástico, tá? Aqui os elásticos, né? separa um do outro aqui, ó. Tá? Ou assim, tá? Outras linhas, né? Agora a gente vai juntar aqui as nossas mangas, ó. Costura, costura, debaixo do braço. E vamos passar a costura aqui. Se você quer deixar a manga maior, aí você deixa ela um pouco mais comprida, tá? Já mede aqui também, gente. Aqui, agora a gente não vai fechar esse lado. Mas você já mede aqui, ó. Na hora de passar o elástico, ó. Costura, costura pra você não se perder. Faz um piquezinho aqui, que é aqui que você vai ter que pregar o teu... Você já vai entender o porquê, né? Que eu fiz isso. Já vou explicar aqui também, tá? Você vai passar a costura, costura. Passar uma costura aqui. E aqui também, tá? Nossa. Patinha de baixo, né? Nas perninhas, ó. Aqui. Assim. 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 Eu vou no overlock, passar o overlock aqui, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como ficou Sempre deixando um lado aqui aberto, tá? Esse lado aqui, sempre aberto, porque a gente vai passar elástico aqui, tá bom? Já volto Então, aqui, passei a limpeza aqui e nas perninhas E passei a limpeza, gente, ó, isso é importante Que eu passei a limpeza aqui, ó, por tudo, ó Vim, quando eu fechei aqui, aqui, né, passei a limpeza E quando eu passei a limpeza aqui desse lado, eu já vim fechando aqui, ó, tudo Fechando não Já vim limpando, né, com o overlock, tudo Até naquele pique que eu tinha falado pra vocês que tinha que fazer o pique, lembra? Até aqui Por quê? Porque até aqui eu sei que eu tenho que passar elástico, entendeu? Então, bora lá, ó Aqui, passei a limpeza, tá? Ó, passei a limpeza aqui na barriga Então, a gente vai passar elástico desde aqui da barriga Ou melhor Vai passar elástico desde aqui Onde a gente fez a limpeza e vai vir passando Pra vocês verem como é fácil, tá? No avesso A gente vai passar o elástico Não vai puxar muito, tá, gente? Pra não apertar muito o pet Mas também não vai deixar muito solto, né? Pra ele ficar engraçadinho, ó Eu sempre coloco um pouco a mais aqui Deixo um pouco a mais de elástico pra fora, tá? E vamos passando, ó Tá? Uma leve puxada E tem que puxar por igual, tá, gente? Puxar por igual Se você tem aquele aparelho de elástico É melhor ainda, tá? Tem que puxar por igual Pra as perninhas ficarem Confortáveis Para o pet, tá? Pra não ficar amarrando eles, tá? Sempre aqui, ó Abaixo da costura aqui Da limpeza que a gente fez, tá? Essa modelagem aqui Vai para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Nosso grupo costurando Manda-pete com Sheila Ferreira Nosso grupo de WhatsApp Pago Agora para o mês De agosto, tá? Aqui na barriguinha Tá? Aqui na barriguinha A gente vai puxar um pouco mais, tá? E dar um pouco mais de espaço Ó Aí Ficou assim, né? Agora a gente vai Fazer a mesma coisa que a gente fez Com a nossa Com a nossa Nossa manga ali A gente vai dobrar aqui, tá? Dobrar aqui E vamos vir Arrebatendo esse elástico, tá? Agora a gente vem costurando Na costura aqui, tá? Na costura da overlock Da limpeza que a gente fez, tá? Ó Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que a gente deixa um pouco a mais do elástico, porque a gente pega no elástico aqui, ó, e já vai se acertar. E aí, tá ficando a nossa peça. Agora, a gente vai fechar o outro lado, que é esse lado aqui que faltou, tá? Vamos fechar a costura com a costura aqui. Aqui, ó. E vamos fechar a nossa peça. Vamos fechar a nossa peça. Eu vou no alveloque depois, pra dar limpeza aqui, né? Corta todos esses fios, né? Mas, assim, já dá pra ver que vai ficar bonitinho, ó. Agora, vamos colocar o nosso pompom aqui, tá? Você vai costurar ele aqui, exatamente aqui. Agora, aqui, eu passo uma costura pra prender bem, tá? Ó. Pego o pompom aqui, coloco pra cima, e passo uma costura aqui, tá? Pego o pompom aqui, ó. Mesma coisa aqui. Aqui eu corto todas as linhas. E pronto, esse pompom daqui não vai sair, porque ele tá costurado. Agora, vamos colocar o nosso capuz. Pegamos o nosso capuz aqui. Uma ribana ou tecido. Esse tecido aqui, ele tem elasticidade, né? Ó, vou passar a costura aqui. Ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar o capuz aqui e vou pregar esse aqui, ó, tá? E aqui. Ó, vou passar a costura aqui. Que eu acerto no tamanho certinho, né? Ficou assim. Vamos pegar aqui o nosso. A nossa peça, que manga com manga, que certinho. E vamos fazer um pique nas costas, pra gente saber, nas costas e na frente, pra gente saber que aqui é o nosso meio. Viramos no avesso. Frente pra frente aqui, pra gente. Capuz aqui. Vamos colocar a mão aqui. Deixa eu cortar esse fio aqui, que tá me irritando. E com a frente, pra gente, a gente vai colocar o capuz aqui dentro, tá? Aqui, fizemos um pique pra saber que é o meio. Pique da frente com pique da frente. Colocamos um. E aqui, pique do capuz de trás, costura do capuz de trás, com pique das costas. Pra não sair. E agora, a gente vai pegar o capuz aqui, tá? Bora lá. E agora, a gente vai pegar o capuz. E agora, a gente vai pegar o capuz. E agora, a gente vai pegar o capuz. Assim. Pôr no overlock, né? Pra dar acabamento aqui no nosso capuz. E aqui, do nosso lado, que eu tinha falado pra vocês, que tem que dar limpeza. E já volto pra mostrar a peça pronta. Já voltamos. Então, passamos aqui. Então, passamos aqui a nossa limpeza aqui. Vamos tirar os fios, né? Aqui, aqui no nosso capuz. Agora, vamos ver como a peça ficou. A gente ficou maravilhosa a nossa peça. Então, ficou assim a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Esse foi o vídeo de hoje. Essa modelagem estará completa lá, né? Todos os tamanhos. Lá no nosso... Todos os tamanhos. Todos os bordados, né? Todos os arquivos de bordados. Arquivos de sublimação. Lá no nosso grupo, tá? No dia 16, aí. No 16º dia útil, aliás. Do mês de agosto. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos, beijinhos. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí. Que ainda tá friozinho pra ganhar um dinheirinho aí, gente. Vendendo roupinhas pet, que é a época do ano que mais vende. E essa modelagem aqui tá maravilhosa. Gostaria que vocês olhassem bem esse capuz. Ele é bem funcional, tá? É diferente do capuz da peça original dessa modelagem... Dessa foto que foi nos enviada. A gente modificou o capuz pra ele ficar bem funcional. Pra poder... O pet tá usando o capuz, tá bom? Eu achei que ficou maravilhoso. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Então, beijos, beijos, beijos. Até a próxima, gente. Eu amo vocês. Tchau! Tchau!